E aí galera, bem-vindos para mais um vídeo, mas Minecraft é a continuação hoje, e nós está quase zerando né, quase que já se passou um dia né, então nós está quase zerando. Sim, bora, 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 comecei. E aí, fala aí? E ainda tem o Miguel aqui, olha aí Miguel. A gente, a gente conseguiu farmar tanto, não é Davi? A gente agora está com a ferite, já estamos indo para o The End, não é Miguel? Fala aí. A gente tem até massa dourada gente. É, inclusive deu para perceber né, no inventário que eu estou, 57. Taca a enderpeel aí para nós. Nossa Manu. Não, a enderpeel não né, olha do... Ah, tem uma enderpeel aqui. E esse foi o vídeo, galera, tchau. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Não deu nem um minuto porque vídeo ponto, já acabou o vídeo. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Deu 1 minuto e 18. Eu falei isso. Manu, ainda tem um minuto, aí de repente é voltado, toca ele. Vai, vai, toca. Meu Deus do céu, voltou. Tá por aqui, deixa eu cavar aqui um pouquinho. Ai, eu caí aqui numa caverna. Meu Deus. Ainda bem que eu tenho água. Oxe, tem uma arma, olha, olha desse negócio. O que que é isso, velho? Pra que é uma arma, mano? Eu sou do bem. Tá aqui de novo, aí. Tá aqui de novo pra ver se vai, se vai voltar de novo. Cadê? Foi pro chão? Foi pro chão, né? O Miguel tá indo. Vai, Miguel. Ah, não, pera. Precisa de 12 pra poder ligar o negócio. Mano, voltou naquela hora. Vocês viram na que voltou? Tá caído, viu uma? Tá embaixo? Bora. Pera aí, deixa eu pegar aqui a bicareta. Vai tocar a bicareta. Cara, essa bicareta é muito boa. Aham. Olha a velocidade disso. Meu Deus, Brian. Meu Deus. Meu Deus. Jesus, Brian. Que isso, Brian? Que isso? Não falha de tudo isso, não, velho. Ah, parece que caiu um meteoro na nossa cara. Oi, oi. Ferro. Vou pegar. Gelou, moto. Gente, eu acho que não tá aqui. Não falha de tudo. Pô, gente. Eu precisava de tudo isso, não. Achei. Achei, eu achei o Stronghold. Achei. Eu achei o Stronghold. Eu achei. Eu achei. Volta lá pra cima. Volta, volta. Volta lá pra cima. Eu achei o Stronghold. Ah, vocês todos morreram. Brincadeira. Não. Por que que tu morreu primeiramente, né? Por que vocês fizeram isso? Ah, não. Agora vai ter que dar barroquete. Não. Barroquete. Sério. Eu não fiz tudo isso aí à toa. Você não deixou claro que você tinha morrido também, né? Eu dei TP pra tudo. Eu achei. Só que ele morreu, né? Por causa que ele é um pouquinho idiota, né? Você tem 20 segundos pra poder encontrar. Se você não encontrar, eu vou te dar uma flechada. Alguém dá barroquete um aí no portal do Andy? Miguel. Vai. Eu não sei como é que você escreve. É barroquete, estrutura e negócio. Portal. Portal. Andy. Andy. Não tá aparecendo aqui o portal Andy. Tenta colocar Andy portal. Andy portal. Andy portal. Vai. Eita. Eu quero dar speed, gente. Agora o Davi tá com velocidade. Vou dar regeneration pra nós. Não. Por causa que senão vai ser muito ruim pra poder... Não, foi. Só apareceu o Andy City. Então o Andy City. Vamos lá, rápido. Locate. Estrutura. Eu acho que é Andy Underline City. Não, não. Não apareceu nenhum. A gente vai ter que andar de novo. Pô, mas não é. Não foi possível encontrar uma estrutura do tipo Minecraft Andy City por perto. Tava tão perto, tão perto, cara. Não foi com paninha. Foi sim, quase que botou que morreu, né? Agora nós tá com velocidade, ó. Obrigado, moça, cara. Eu peguei flash de dano. Quer testar em você, Davi? Não. Pera aí, gente. Eu vou dar velocidade pra nós, então. Mas... Para, véi. Para. Caraca, véi. Meu Deus. Tá, alguém taca a pérola doente aí. Alguém taca a pérola doente. Pérola doente? Voltei. Joga aí, Davi. Pérola doente. Eu não tenho, caramba. Miguel, jogar pérola doente. Voltei no oito. Ah, então pega mais um criativo. Tá bom. Meu Deus, eu tô muito rápido, cara. Vou dar barroquil, Alvo. Me dá TP alguém aí. Me dá TP. Mano, tava muito rápido. Não dava. Davi, coloca a velocidade 57 pra gente. Tá bom, né? É sério. Eu não quero. Mentira, eu quero. Eu quero. Eu ganhei meu modo criativo. Vou pegar aqui o negócio. Eu já tô colocando aqui pra vocês. Infinito? É, velocidade 57 infinito. Me espera aí que eu tô pegando aqui o negócio. A velocidade está rápida aí em 57. Gente, me espera. Tá pegando aqui os olhos do fim. É, pelo menos dá pro gasto. Né, Davi? Zoom. Meu Deus, mas tá muito rápido. Eu chego no lugar em 3 segundos. Se nós soubesse onde que tivesse o lugar, né? Nós já teríamos chegado há 5 dias. Cheguei. Tá, eu vou tacar aqui o olho do Ender. Tá, é pra lá. Bora. Pra lá. Meu Deus, até na água a gente é nada rápido. Não, nós não dá dá rápido, não. Ué, por que que eu... Não dá sim. É. Eu tô com 51 perto do Ender. Eu tô com 64. Tá, é pra cá que eu vi lá. É pra cá. Pra onde? Pra cá. Gente, isso daqui anda mais que eletro. Quando a gente achar o... 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 O portal, gente, por favor, olha. Cês não... Faz isso. Cês tira esse negócio. Mano, eu dei TP pra ti, cara. Pensando que tu tava lá. Aí... Só que tu morre é por causa que tu é... Burro, né? Não, eu morri porque, tipo... Meu Deus, eu não consigo sair dessa água. Que chato. Vou ter que me dar no shift. Ah, que chato, velho. Eu não consigo passar daqui. Mano, até no shift é rápido. Ficou no shift. Ah, não. Que chato. Vou ter que dar TP pra um hotel. No shift é melhor, pelo menos. Tá, deixa eu jogar a pedra. É pra lá, é pra lá. Bora. Pra lá onde? Aqui, ó. Me dá TP. É pra lá. Não, já passou do portal do fim. Sério? Ah, eu confio. Deixa eu ver. Caraca. Não, não, é mentira. É mentira. Deixa eu ver de novo. Ah, foi pra lá. Foi pra lá. Pra onde? Acho que foi pra cá. Ai, meu Deus. Não, tira essa velocidade. Pelo amor de Deus. Eu não consigo mal andar. Eu não consigo tirar. Peraí, eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Não dava aqui. Não dava aqui. Peraí, fica de boa. Nós vamos nascer aqui de volta. Todo mundo nasceu aqui. Agora perdemos a nossa casa. Obrigada. Cadê? Aqui. Vai pra lá. Foi pra lá. Eu já tô. Coloca a velocidade 25, pelo menos. É 25 pra não ficar muito... É bom, né? Peraí. Welcome to the... Bora. Ah, tá bem menorzinho. Tá melhor. Ah, caiu numa caverna. É melhor eu andar agachado. Gente, acho que a gente já passou. Passou não. Deixa eu dar... Tá. Foi pra lá. Foi pra lá. Foi pra lá. Foi pra lá. Ali, ó. Eu tenho dois negócios desses. Vou andar agachado. Vou andar agachado. Se eu andar agachado, ficou melhor. Gente, alguém tem madeira? Tá indo pra água. Tá indo pra água. Eu joguei o olho... O olho do fim. Tá indo pra água. Tá pra lá. Tá pra... Tava nessa vila o tempo todo? Tava perto dessa vila o tempo todo? Que? É, que tava perto dessa vila o tempo todo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar. É... É pra lá. É pra lá. Mano, tava perto dessa vila o tempo todo. Por que que nós foi sair? Nossa, cara. Gente, me segue aí que eu tô colocando o bloco aqui. Gente, anda agachado. Aí, vai pro lado. Se andar agachado é melhor. Pra que eu não caí. Anda agachado. Eu vou pegar a boca aqui no inventário. Aê, obrigado. Obrigada. Ei, eu tô muito rápido. Olha, eu vi era pra cá. Eu vi era pra cá, olha. Ó, eu vou ficar andando devagar. Eu vou ficar andando e segurando o shift. Pra eu... Porque eu acho que... Meu Deus. Nossa, velocidade. Não vou aguentar. Você que botou? Sim, mas eu não sabia que seria nessa velocidade toda, não. Deixa eu jogar... Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Deixa eu jogar mais um... É pra cá, é pra cá. Pra cá. Acabei de jogar. Eu tô com 43. Pra que que você foi jogar, Ney? Eu tinha jogado já. Só que aí vocês não me escutam. Neve fofa, neve fofa, neve fofa. Ai. Eu odeio neve fofa. Ah, eu vou dar tempo pro Davi. Eu caí, eu não caí muito. Eu também tô aqui. Obrigada. Pelo amor de Deus, Brian. Tá, mas pelo menos a gente já tá perto, né? Ah. Não. Me dá até perto agora. Agora eu tô bem longe de vocês. Vou ficar parado aqui. Quero. Pronto, bora. Pronto. Caraca! Como? Ah, é muito fácil. O que tá mais fazendo? É só pra dar impulso. Ah, obrigada. Deixa eu jogar aqui. Eita, zumbi! Zumbi? Corre. Toma. Deixa eu nadar aqui. Toma. Tô nadando já. Deixa eu comer maçã dourada e cantada. Também. Também vou. Eu tava quase morrendo ali. Eu tava com muita porra. Foi pra lá. Foi pra cá. Foi pra cá. Foi pra cá. Bora. Todo mundo subindo com um amiguinho. Miguelito, 14, não, RR. Peraí, eu tô preso. Tô preso. Meu Deus, tô caindo mais. Deixa eu dar CP. Davi, pronto. Eu vou subir com um bloco, tá? Vou subir com... Tá indo pra lá, boa. Tá indo pra lá. Lá, onde? Pra cá. Ah, eu tava vindo pra cá? Espera, eu vou jogar. Tá pra cá, pra cá. Muito rápido, tá muito bom. Eu acho que eu tô chegando primeiro que você. Ah, eu tô andando abaixado. Uau. Ah, a gente vai ter que trazer pra outro lado. Pra cá, gente. É pra cá, pra cá, pra cá. Voltou? É pra cá, aqui, ó. Agora a gente não perde, meu Deus. Vou ficar pulando aqui pra não atrapalhar você a quebrar. Deitar, né? Vou ficar com mais vida aqui, né? Deixa eu tacar uma pérola agora. Tenho certeza que é aqui, Miguel. Foi pra baixo. Foi pra baixo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Deixa eu quebrar pra... Deixa eu quebrar pro lado, Miguel. Para. Para de quebrar. Tô quebrando aqui. Para de quebrar, Miguel! Davi, você tá embaixo de mim, Davi. Só pra você saber. Você tá embaixo de mim. Encontrei! Eu vi! Que trem! Ai, que merda! Peraí, tira essa velocidade de merda agora de mim, por favor. Não tem como. Eu já sei. Dá esse palponte aqui e tira. Ô, gente, coloca a cama. Não, só dá esse palponte. Isso. Agora sim, vamos. Aí finalmente eu chamo. Sai, sai, sai. Ninguém faz espada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Espada é mó ruim. Eu tô com a espada aqui pra quebrar a esteia, né? Tá. Já quebrei a porta aqui, mano. Arrombou a porta pra quê, cara? Tinha um botão ali. Eu sou muito boa, cara. Agora é só procurar Stronghold e matar o dragão. Alguém tem um... Ah, já tem um aqui. Não é isso. Peguei uma Enderpeel aqui. Uma caverna na Stronghold, olha. Isso sempre tem, hein? Por que você acabou de falar isso? Ah, aí não tem nada. Você sabe, né? Tá, bora subir, então. Eu vou colocar a tocha. Ah, não. Vou não dar. Vou usar a espectador. Oh, Miguel. Ah, sendo assim, eu também vou. Ah, eu também vou. Não vou, não. Não, pera, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai ainda. Coloquei nosso spawn aqui perto. Já pulei. Oxê. Foi. Finalmente, merda. Vamos esperar. Não, bate em mim. Eu tô fazendo a ponte. Joguei Enderpeel lá. Agora vamos usar a Elytra. Agora nós usa. Não, não. Vamos usar a Elytra, não. É, vai atrapalhar. Eu só vou usar aqui pra subir. Tá, cadê? Eu vou aumentar a minha renda. Eu vou aumentar a minha renda. Eu vou aumentar a minha renda. Oh, já vou quebrar um aqui, hein? Alcança o visual. Sim, puxão. Já quebrei um. Eu vou matar no dragão. Eu vou matar no dragão. Oh, mas não dá pra matar ele com esses negócios, né? Cheguei, acabei de chegar. Oxê, mano, cadê o dragão? Ele tá ali em cima, né? Eu tô quase quebrando o outro aqui já. Eu tô usando a Elytra pra ajudar. Deixa eu comer a maçã dorada. Ah, você deixa. Oh, é simulação pra... Não, é em cima da simulação. Alcança o visual. Alcança o visual, vou deixar deixando. Oh, mas eu tô vendo um nó ruim. Oh, mas aqui tá tudo empassado, não é? Ah, por que que você foi pro criativo, Brian? É porque eu peguei as flechas, mas ela saiu do meu inventário. Tipo, a flecha caiu, ela saiu do meu inventário. Eu nem preciso do balde. Eita, tem Ederman vindo atrás de mim. Já vou voltar pro sobrevivência. Ah, já comecei logo agora. Beleza. Pronto, já tô no survival. Já quebrou todos os cristais? Não. Pô, por quê? Davi, por que você saiu? Pelo amor de Deus, você sempre fala isso, né? Mas é um jogo que fica largado, né? Inteligência. Por que que eu iria sair do nada? Você não tá gravando vídeo, não? Eu tô gravando. Dá tempo em nós. Cadê o dragão, cara? Ai! Ah, mano, eu sei. Mano, cadê? O dragão tá me batendo, cara. Ah, tá aí. Ah, não, meu Deus. Eu tô muito largado. Mano, meu dragão não quer. Não sei. Meu dragão não quer. Pô, quem tá me batendo tudo a olho, velho. Oxi! Mano, vou ter que parar de gravar. Vou ter que parar de gravar, porque senão não vai dar. Vou ter que parar de gravar. Tchau, tchau.